A Europa precisa acordar, precisa acordar e procurar a paz. Todos os países envolvidos nesse horrível conflito devem procurar a paz porque nós estamos muito perto da extinção. Precisamos sair dessa bolha, é o que nós esperamos que aconteça, que alguém tenha o bom senso de parar o que está acontecendo. Música Bom, esse é o encoraçado Missouri, na via de guerra americana, ele está hoje como museu, lá nas ilhas havaianas, na ilha de Oahu. Aí bem atrás, onde está a Magdalena, foi assinado a paz, terminando a Segunda Guerra Mundial, em 1945, fazem 77 anos. Nesse navio foi assinado a paz com o Japão, encerrando a Guerra do Pacífico, depois de duas bombas nucleares jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki. O que nós desejamos hoje é que haja um outro Missouri, onde alguém procure assinar a paz e terminar este conflito que está envolvendo todo o planeta. Utopia? Não. Esperança é o que nós esperamos. Esperança que o mundo vença mais esse ciclo, como foi vencido há 77 anos atrás. Olá pessoal, tudo bem? Pois é, a surpresa, consegui pegar a Magdalena, escorrega-dia igual a truta. Olá! É. Já estamos pensando em fazer dois vídeos por semana, mas vamos ver o que dá, né? As notícias, como vocês estão acompanhando aqui na Europa, não são nada boas, cada dia é pior. Parece que o pessoal gosta de jogar gasolina na fogueira. Bom, graças! É uma tragédia, assim, que nós jamais poderíamos imaginar que estaria acontecendo agora, nessa época que nós estamos vivendo, quando nós achávamos que o mundo iria melhorar. Mas os psicopatas tomaram o poder. O gás já foi encerrado aqui na Holanda, continua a saber, não vou pagar. Aí o governo diz que não vai pagar, que não precisa tanto do gás lá dos russos e a gente é que se ferra. A Holanda depende de 11 a 14%, depende disso, cada uma, a informação que o governo está é diferente da outra. Mas a Holanda ainda vai chegar. E essa confusão não parou ainda e ainda deve continuar por algum tempo. E quem paga no final da linha somos nós. O gás daqui já subiu mais de 100%. E as outras coisas também estão subindo. Tudo quanto é artigo está subindo também, porque a inflação voltou, coisa que o europeu não conhecia. Então o mundo está aí nesse reboliço, nessa confusão. Nós não vamos perder a esperança nem a fé, porque ela é inerente ao ser humano, a resiliência do ser humano, e tem resistido a várias sociedades, às várias civilizações que nasceram, cresceram e colapsaram. Mas o ser humano, o homem, ou a mulher, tanto faz, quando eu falo homem comum de gênero, que eu estou cagando para essa coisa de ideologia de gênero. O português é uma língua antiquíssima, tem quase mil anos, é linda, linda, poética e romântica, e tem uma palavra para cada coisa. Então é isso, comum de dois gêneros. Então a humanidade está aí passando por mais uma transformação, e nós esperemos que alguma coisa aconteça, nem que seja uma intervenção extraterrestre, uma intervenção divina. Mas vamos falar sobre os ETs. Nosso canal é um canal de perguntas, nem sempre temos as respostas e vamos em busca delas. Eu lembrei de uma coisa muito interessante do filme, que eu amo a série Star Trek. A Magdalena, já sabe, ele é testemunha, não tem espaço para botar na vizinha aqui na nossa casa, nem livro, que eu tenho livros e enciclopédias, além de cada livro, cada tijolo sobre Star Trek, que é de todas as séries, Generation, New Generation, Enterprise, Deep Space Nine, etc. Mas o mais interessante é que o criador dessa história toda, o Jenny Holenberry, ele era um camarada muito estranho, e muito inteligente, mas ele era um ser esquisito. E ele participava de um grupo chamado Grupo dos Nobres, que faziam canalizações. Eu já tenho até um filme sobre isso, que tem inclusive num desses canais de stream, que eu não sei qual é, se é Discovery ou History Channel, passou aí na Netflix o Grupo dos Nobres, da qual ele fazia parte, faziam canalizações, que as pessoas canalizavam essa entidade chamada Tom. Eu sempre critiquei aqui, eu estava lendo aqui um artigo que eu copiei para o Word, para poder ler aqui para vocês. Eu já critiquei várias vezes o propalado comando Astar, Astar-Sheran. Porém, eu critico o Oba-Oba, que tomou uma vida própria nessa história, porque ela é bem antiga. Então, sempre que não tinha nenhuma ligação com as canalizações originais de 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, agora virou um modismo, né? Então, é uma coisa que, para reparar, que o comando Astar-Sheran, né? Muita gente criticou a série Star Trek na época, porque dizia, vocês copiaram o símbolo do comando do Astar-Sheran. E, aqui, o símbolo seria a insignia, né? Parece um A invertido, né? O vaziozinho deles, esse é muito bonitinho. Então, nós vamos ver que... Até o emblema da série Star Trek tem um A invertido. E o comando espacial americano, o novíssimo, que foi criado agora, na época do Trump, também usa um símbolo parecidíssimo, né? Então, parece que eu li isso num livro, num documentário, num documentário, não, num comentário no livro The Only Planet of Choice, da escritora Phyllis Schlemmer, né? E Paul Dane Jackins. Ele faz um comentário, já começa o livro falando sobre Jane Roddenberry, e depois eles têm o livro todo falando sobre essas canalizações. Então, na verdade, a série Star Trek, os atores não estariam interpretando. Eles estariam... Deixa eu ver aqui onde é que eu estou... Ah, sim. Eles, no livro, ele fala... Vocês ficariam surpresos se descobrissem que os atores de Star Trek estavam realmente interpretando o comando do Astar. É uma coisa muito louca. E é sobre isso que eu vou falar agora. A Magdalena vai me ajudar interpretando o tom. Eu sempre tive certeza que ela é uma ET romulona. Então, tá. O livro, o nome do livro é The Only Planet of Choice. Ele custa caro pra caramba. Eu, vocês, pra comprar na Amazon, eu via entre 150 dólares a 400 dólares. Dependendo da... Se você quer capa dura, etc, etc. Em outras redes que vendem livros, você encontra muito pouca oferta. Eles são caros. E é difícil. Às vezes está lá out of stock. Então, é um livro muito interessante. Foi publicado na Inglaterra pela Gatway Books em 1993. Ela começa na página 94 um diálogo entre Jane Roddenberry e esse suposto ser interdimensional Tom. E é sobre ele que nós vamos falar agora com a Magdalena, minha querida romulana. Olá! Olá! Bom, vamos começar então com o Jane Roddenberry, sou eu, né? Perguntando ao Tom, ela. Você é o Tom, mim Tarzan e o Jane, ok? Vamos lá. Não, não. Não? Não. Bom, ele começa o seguinte. O Jane faz o seguinte. Há uma pergunta, ele perguntando a uma entidade, que eu não posso deixar de fazer. Por que você não dá sinais fortes e definitivos de sua existência ou proximidade, além de abordar a humanidade por meios indiretos, com essas canalizações, por exemplo, ou outras formas? Obviamente você tem suas razões, mas essa pergunta importa para mim. É de grande importância para você entender que seus governos e o seu mundo da Terra se recusaram para acreditar publicamente ou transmitir às pessoas nossa existência. Se houvesse uma tentativa das civilizações de pousar no planeta Terra em uma situação de massa, o que na verdade acontecerá com o passar do tempo, as pessoas no planeta Terra entrariam em pânico, pois não têm o conhecimento, o entendimento de nós, não. Então, traríamos nenhum dano para eles. É importante que não haja pânico entre os que existem na Terra. Que o conhecimento seja trazido a eles com suavidade, que as das 24 civilizações não lhe façam mal. Isso é de grande importância, pois se houver pânico, os humanos podem tentar acabar com sua própria vida, e também com a vida de suas famílias, vizinhos, o que não serviria para nada. Os governos do nosso mundo recusariam-se a aceitar publicidade de que existem outros de inteligência superiores e que, na verdade, de inteligência mais espirituais do que os que existem na Terra. precisamos transmitir às pessoas que existem outros, que não lhe fazem mal, mas que têm interesse em salvar o planeta Terra. Não viemos para controlar, não viemos para aprender, viemos com amor e paciência e compreensão. Mas, já que há negação de nossa existência, como podem os do planeta Terra aceitar as civilizações de Alteia, Olva, Ashton e o resto dos 24 têm boas intenções? Jani continua. Eu tenho outra pergunta, que eu acho que as pessoas vão se perguntar. Em fitas anteriores, porque todo esse relato foi gravado em fita cassete, são mais de 10 anos. Em fitas anteriores de suas conversas, eu ouvi você explicar que você constantemente conhece os pensamentos de todos nós ou daqueles que se comunicam com você. Eu estou correto nessa suposição? Se tivermos o desejo de ajudar, sim. Mas queremos que você entenda que não invadimos a mente, não controlamos a vontade, não interferimos na liberdade. Nós não interferimos. Não seria útil. Eles podem ter habilidades dentro deles. Mas não beneficiaria o planeta Terra usá-los, nem os beneficiaria. Isso seria uma invasão de uma alma. Pois é, eu fiquei muito impressionado com as comunicações, as expressões e a atmosfera que cercam todas as pessoas aqui. Mas eu tenho algumas dificuldades, por exemplo, em entender porquê, se você está na mente dos humanos, às vezes, e seus representantes visitaram a Terra, e você tem um conhecimento de assuntos humanos, eu acho difícil entender como você tem dificuldade em falar conosco e entender nosso inglês. Ainda bem que não é holandês. Coloquei ao básico. Você poderia me ajudar com isso? Vamos explicar isso. As civilizações, de fato, visitaram a Terra. Mas você entende que quando você tem comunicação com sua mente, não é necessário ter palavras? É difícil de onde estamos dar explicações com as suas palavras. Temos conceitos que não podem ser explicados em sua língua, pois você não tem palavras para explicar. Se você pudesse ler nossa mente, se pudéssemos nos comunicar com a sua mente na essência da pura telepatia, então poderíamos transmitir a você o que estamos tentando transmitir. Ok, obrigado. Você me ensinou, em algum momento, poder haver um desembarque em grande escala de civilizações. Eu acho que as próximas perguntas envolvem quem e onde, e como e porquê. A primeira dessas perguntas que a maioria das pessoas faria é como? Em outras palavras, que meio de transporte seria usado em tal pouso? Pois nós estamos nos referindo a veículos físicos. Sim. Eles teriam a natureza de um veículo físico. Se você tiver o desejo de tocá-lo, como faz com um automóvel, você poderá tocá-lo. Você pode me dizer alguma coisa sobre o tamanho e a forma relativa e coisas assim por diante? Será que eles comportam um grande número de pessoas? Haveria veículos de tamanhos e designs diferentes. Haveria alguns com a aparência de um tampo de vidro, mas, na verdade, não é um topo. Apenas terá a aparência. Também haverá aqueles que permanecerão em sua atmosfera, que são muito grandes, que enviarão nossos menores. Vocês têm sobre seus oceanos, porta-aviões, quem envia o navio esquivou, não é? Isso é correto. Seria semelhante, mas, em vez de estar em seus oceanos, estará lá em seu céu. Bom, você está dizendo que uma nave menor sairá e descerá para a terra dessa nave transportadora? Sim. Haverá também aqueles que têm a aparência do que vocês chamam de pires. Haverá aqueles que são pontiagudos, como um veículo. Que já estão aparecendo em cima dos navios americanos. Delta. Esses veículos passarão pela dimensão do tempo ou por outra dimensão para chegar aqui à Terra? As inteligências que existem nas civilizações têm a capacidade de entrar em sua dimensão. Eles têm a tecnologia, sim. Uma pergunta muito comum na Terra seria como esses veículos são movidos e qual o método? Parece a inversão de um peão. Bom, esses veículos permaneceriam na Terra após estar o pozo e os humanos teriam permissão para inspecioná-los? Eles teriam permissão para visitar o interior. O ofício permaneceria por um período do tempo. Não muito tempo. Não por anos, por exemplo. Por causa de muitas histórias que nós temos de discos voadores, as pessoas ficaram interessadas em saber se os humanos teriam permissão para viajar em algum desses veículos? Seria necessário, antes que eles pudessem viajar em um veículo, ter um veículo ao seu redor? Bom, isso significaria que uma atmosfera dentro dos seus veículos será diferente ou que o estresse do movimento seria perigoso? O estresse do movimento. Seria possível mover-se dentro de sua atmosfera terrestre, mas tirá-los exigiria outro veículo dentro do veículo, mas isso poderia ser feito. Os desembarques, sem dúvida, seriam julgados por humanos e governos de várias maneiras, o que inclui a quase certeza que alguns veriam seus desembarques como uma ameaça. Você tem um método de se defender de um ataque? Desejamos que você saiba que estamos falando de civilizações, não de nós, o Conselho dos Nove. Não precisamos nos manifestar no físico. Haveria um método para impedir as pessoas de tentarem destruir as civilizações. Seria feito com amor e gentileza. As civilizações que estão a serviço de nós não tentarão destruir nem prejudicar de forma alguma qualquer ser físico do planeta Terra. Teremos uma maneira de impedi-los de tentar nos destruir, mas não gostaríamos de vir sem dar algum conhecimento prévio, pois de outra forma as pessoas começariam a acreditar que procuraríamos controlá-las. Não temos o desejo nem a necessidade de controlar, viemos apenas para nos beneficiar. Se um alteano aparecesse na estrada em seu veículo e estivesse pisando no planeta Terra, e se houvesse um grupo que tentasse destruir aquele alteano, eles teriam apenas que estender a mão de forma ereta e não em grande extensão para trazer calma e também para colocá-los em um estado em que eles não teriam o desejo de prejudicar, que abaixariam suas armas. Húvids operariam de uma maneira diferente. Se eles estivessem na mesma situação e eles saíssem e levantassem seus braços, aqueles humanos com armas ficariam totalmente estacionários por um período de tempo. Portanto, existem métodos diferentes, mas nenhum desses métodos prejudicaria o físico. Você entende? Bom, sim, eu entendo. Então, certamente que vocês não gostariam de pousar mostrando força, porque isso criaria um grande medo. A maioria das histórias de ficção científica, os seres bons ou maus, têm uma aparência humanoide, mas têm a capacidade de passar instantaneamente pelo tempo e espaço. Uma pessoa descrédita descartaria ambos como dispositivos convenientes para ajudar o contador de histórias a trazer a alienígena da Terra. O escritor cria uma invenção, inventa um processo para que eles possam vir à Terra sem toda essa problemática que envolve uma viagem interestelar. Atores humanoides são certamente os mais fáceis de encontrar. Agora, nós sabemos que, na realidade, os ETs levariam muito tempo para viajar até aqui nas suas espaçonagens físicas convencionais. Mas podemos ter tanta certeza de que essas ficções não são verdades? Bom, anos atrás, o físico John Wheeler postulou muitos universos interligados e outros pioneiros também ultrapassaram seus limites de especulação para seus limites de credibilidade. Outros universos sugerem outras dimensões, baseadas em leis, além da nossa compreensão de nós cientistas e além da deteção por nossa tecnologia. Agora já não é mais o Rodembert. Agora sou eu falando, viu? E qualquer coisa operando nesse reino vai parecer mágica para nós. E, é claro, seria descartada como um evento de ilusão, por uma tecnologia de engano, por aqueles que se apegam tenazmente às limitações da ciência existente. Apenas há um século atrás, a luz elétrica, o rádio, a televisão e o voo, muito menos o voo espacial, não estavam no reino da magia para todos. Então, exceto para os imprudentes, aqueles que faziam as experiências e muita gente morreu tentando voar, etc. Somos tão arrogantes e chauvinistas da Terra para pensar que nossa ciência, apenas cem anos depois, é a única ciência do universo? É claro que não. Enquanto William teorizava sobre outros reinos, Zuri Geller dobrava colheres por outros meios. Previsivelmente, ele foi demitido por defensores da peste científica. Por exemplo, o mágico James Randi, ele era o caçador de fenômenos, e até para desmentir todo mundo. Isaac Asimov também. No entanto, alguns cientistas respeitáveis validaram seu trabalho e o próprio Geller fez uma fortuna localizando petróleo e minerais para empresas comerciais multinacionais que eram muito menos sensíveis à correção científica de seus poderes. Nós estamos vendo aí que fenômenos como, por exemplo, telequinese, clarogiência, canalizações, a cura, impostação de mãos e radioestesia, isso faz parte da nossa existência. Nós apenas colocamos de lado. As religiões ortodoxas, as religiões fundamentalistas expulsaram esse conhecimento da gente. Nós voltamos. Já, já. Pois é, pessoal. Então, chegamos ao fim. Agora, semana que vem, nós voltamos. Obrigado pela participação do Tom, ou Magdalena. Magdalena Tom. Pois é. Essa história de canalização é super interessante. Nós temos o caso no Brasil, do caso Carran, da Bianca, também. Nós nunca podemos saber se o que eles estão falando é verdade ou não. Para muitos deles, o que eles estão falando é verdade, porque eles viveram essas experiências, acham que viveram. Outros apenas imaginaram. Mas alguns viveram a experiência mesmo. O caso do Grupo dos Nobres é interessante, porque o Rodenberry, ele criou um universo que já tem mais de meio século. A série Star Trek, ela previu o telefone celular, os scanners, transmissões, como é que se chama, motores subspaciais que já estão sendo testados agora, tecnologias incríveis foram projetadas no tablet, entre outras, uma infinidade. Você pega o Tricorder, hoje o Tricorder que nós temos aqui, é o celular, no caso, ele consegue, você aponta para um avião, ele diz que avião é, de que companhia, velocidade, altitude, etc. Aponta para uma planta, eles têm apps para isso, diz que planta é para um pássaro. Nós temos o Tricorder, eu posso colocar meu dedo aqui, vai direto para o México, dando meu batimento cardíaco. Isso tudo foi previsto na série Star Trek. Eu não estou nem falando, porque são inúmeros, tem livros sobre isso, mostrando o que eles trouxeram, projetando um mundo melhor para todos nós. Claro, a série, ela começa numa hipotética Terra que sobreviveu a um cataclismo nuclear. Uma grande guerra que moveu o planeta, matou quase que a população inteira, os sobreviventes, que conseguem, para variar, sempre lá nos Estados Unidos, etc., desenvolveram um foguete que teria capacidade de dobra espacial. Essa velocidade em que a tecnologia já existe, está faltando as grandes potências pararem de brigar entre elas pelo poder, essa coisa ridícula da briga pelo poder, porque o único que está interessando aí é o poder. Ninguém quer mais dinheiro, eles têm dinheiro, eles têm muito dinheiro, não tem mais aonde enfiar dinheiro, a briga é pelo poder. O poder, a razão do poder, é o próprio poder. Eu já tenho comentado em vários vídeos sobre isso, a razão do poder é o próprio poder. Eles vão se autodestruir se continuarem assim. Então, no universo Star Trek, o mundo não tem fronteiras, não tem religião, não tem raça, não tem cor, não tem nada, eles saem para o cosmos, para explorar outros mundos que nós já deveríamos estar fazendo. Agora estamos aqui, brigando por uma energia fóssil, é gás, é menos poluente que o diesel, menos poluente que a energia tônica, mas é gás. Nós estamos ainda explorando os recursos naturais do planeta. Nós só vamos passar para a civilização 1 quando pararmos de explorar os recursos naturais do nosso planeta e passarmos a usar a energia da nossa estrela para passar para o nível 1, como queria o Roddenberry, aliás, como sonhava o Roddenberry. Um grande abraço a ele, aonde ele estiver. Be me up, Mr. Scott. Be me up, Mr. Scott. Eu tenho uma dificuldade de fazer, né? Vida longa e próspera. Ela faz, eu não faço, ela é uma ET. Um beijama a todos vocês, se cuidem. Fiquem na paz. Um grande abraço a todos vocês, um prazer estar aqui, cuidem-se, estamos aqui, então, até a próxima. Aqueles que chegaram, sejam muito bem-vindos, assistam os vídeos anteriores, e não esqueçam, gente, aperta aquele sininho ali, dá o seu like, é necessário para o canal. Ok? Até a próxima. Bom, aí nós temos o Roddenberry, com sua esposa, numa das reuniões com fãs, da série Star Trek. Ele, antes de produzir a série, ele foi piloto, na Segunda Guerra Mundial, baseado no Havaí, em Oahu, onde ele partiu com os bombos, ele era piloto de um bombardeio B-17. Ele se acidentou durante a guerra, voltou para os Estados Unidos, depois entrou pela Pan-América, ele fazia o voo mais longo do mundo, na época, que era da Califórnia, até a Índia, ia passava em Johannesburgo, na África do Sul, onde ele sofre um outro incidente, consegue, mesmo ferido, salvar vários passageiros, tirando os passageiros de dentro do avião, recebeu uma menção honrosa, foi premiadíssimo, recebeu medalhas de honra, da Departamento de Aeronáutica Civil nos Estados Unidos. Depois ele sai da aviação, e começa a escrever para o cinema. Aí, o Roddenberry, que é o responsável por, toda essa saga, da série Star Trek. É isso aí. Eu falei da Star Trek, para poder dar um pouco de alívio, das confusões que estão acontecendo, em nosso mundo agora, para que nós possamos poder plantar uma sementinha de esperança de que as coisas deverão se resolver. E que a gente consiga, como o Tom, o interdimensional, consigamos um dia entrar em contato com, seja com ele, com os vulcanos, com quem quer que seja, para que possamos dar um salto evolutivo, para que saiamos dessa Matrix horrorosa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.